O que é o Botafogo? Terminada a partida, o Botafogo derrotado, o Heleno sai de campo, o vestiário do Botafogo, você tinha que atravessar uma quadra de basquete que tinha atrás de um dos gols do estádio São Januário, e o Heleno saiu transtornado e alguém, não sei se um massagista, deu uma toalha branca para ele, eu nunca esqueço isso, deu uma toalha, ele bota a toalha assim no pescoço, veja só, nunca esqueci isso. E alguém, um torcedor, disse alguma coisa para ele, na minha imaginação deve ter chamado ele de Gilda, que era o apelido que ele detestava, que ele tinha na época e que ele detestava. Eu só sei que ele pega essa toalha, ele cobre a cabeça desse torcedor e desfere uma infinidade de socos, mas alucinado, ele dá uma surra nesse torcedor. E foi o que eu guardei, a primeira imagem que eu guardo de futebol não foi do futebol propriamente, mas foi do Heleno. E ele foi um bom jogador? Ele foi um excelente jogador, cabeceador, goleador, é um dos maiores artilheiros da história do Botafogo até hoje, e ele era da seleção brasileira, numa época em que ele jogava com o Zizinho, Domingos da Guia, então até hoje, para muitos, o grande quinteto ofensivo do futebol brasileiro foi nesse tempo, com Jair Rosa Pinto, Tesourinha, Zizinho, Heleno, Jair e Ademir Menezes, um gol queixado. Enfim, cinco atacantes de peso, onde o Heleno era tão bom que colocaram ele de centroavante, e o Ademir Menezes, centroavante do Vasco, artilheiro da Copa de 50, jogava de ponta esquerda para o Heleno poder brilhar e poder chamar a torcida para o estádio. Conte um pouco a história do começo, do começo da vida esportiva dele. O Heleno chega no Rio de Janeiro com 13 anos de idade, em 1933, e aí ele vai morar em Copacabana, na época Copacabana glamurosa, era grande Copacabana. O Heleno mora na Conselheiro Lava Etica, no Posto 6, e ele imediatamente vai para a praia fazer amigos, com 13 anos de idade. E os amigos que ele fez, Sérgio Porto, João Saldanha, Sandro Moreira, todos jogavam no time do Neném Prancha, que era o treinador famoso de frases impagáveis, enfim. E o Neném Prancha, então, foi o primeiro treinador do Heleno, botava o Heleno de zagueiro e o João Saldanha de centroavante. Depois, com o tempo, inverteu essa história, o João Saldanha ficou dando as butinadas nele lá na defesa, e o Heleno vai para o comando do ataque. Agora, eu imagino os diálogos dele com o João Saldanha, porque o João Saldanha, nosso querido João Saldanha, também era muito brigão, muito polêmico, né? Muito. E eles têm casos engraçadíssimos, porque, inclusive, numa época que eles eram dois garotões, o Saldanha, filho de dono de cartório, enfim, quase um playboy na época, muito mulherengo, assim como o Heleno, enfim, eles decidem morar juntos. E esse morar juntos foi um... Eles moraram juntos, hein? É, foi por um período, acho que por alguns meses só, porque foi um terror para a vizinhança, porque os dois faziam festas homéricas, regada muita bebida, muitas mulheres, e que varavam a madrugada, isso em 1942, 43, quer dizer, é um outro Rio de Janeiro, uma outra época, né? Chegou a hora, chegou, chegou, meu corpo, outra beijica com o pandeve, e a hora é boa, e o samba começou, e fez convite a um tango para parecer o... Em 1948, Heleno de Freitas vai para o Boca Juniors, na Argentina, e Luiz Mendes é o único locutor esportivo brasileiro a narrar tal fato. Como é que foi o jogo? O jogo foi sensacional. O Boca Juniors não ganhava a 12 partidas. E a contratação do Heleno de Freitas se deveu efetivamente a esse detalhe. O Boca Juniors precisava sacudir a sua imensa torcida, porque o Boca é o Flamengo da Argentina, e a torcida andava muito desgostosa. Mas quando essa torcida soube que o Heleno havia sido contratado e iria estrear contra o Banfield, no bairro de Banfield, em Buenos Aires, a torcida se mobilizou e foi inteira para o estádio. E, na verdade, o Heleno foi o grande motivo disso. Porque o Heleno, dois anos antes, havia participado de uma seleção brasileira que disputou o campeonato sul-americano e que teve uma linha de ataque que ficou famosa e até hoje é considerada uma das maiores da história. Então, essa linha que marcou época fez um sucesso extraordinário na Argentina. O Brasil não ganhou a Copa América porque não ganhava nunca, só ganhava dentro de casa. Ou ganhava a Argentina ou ganhava o Uruguai, nesse tempo. Então, mesmo assim, a seleção brasileira sempre apresentava um bom rendimento técnico e eles gostavam muito da forma como os brasileiros jogavam. O Boca Juniors faz uma proposta ao Botafogo, só que o Heleno era tão Botafogo que às vezes confundia se ele era maior ou menor que o Botafogo. E o Heleno não queria sair do Botafogo. Então, o Carlito Rocha, que era o presidente do Botafogo, ele falou para o presidente do Boca, olha, nem que dobre essa proposta a gente vai perder uma referência nossa, um ícone nosso. E aí o Boca Juniors, em vez de dobrar, triplicou a oferta. E aí ficou difícil, tanto para o Botafogo quanto para o Heleno. Então, o Heleno foi, digamos, o representante desse futebol que eles admiravam. E reforçou o Boca Juniors. E o jogo foi realmente muita afeição desse grande jogador brasileiro. Por quê? Porque ele fez dois dos três gols que o Boca marcou. O Boca venceu por 3 a 0. Mas no Boca Juniors, o Heleno foi contratado a peso de ouro por ser um jogador muito temperamental. O Heleno era um caso de um jogador problema mesmo, porque ele era perfeccionista, não aceitava o erro do outro. E quando o outro era o próprio companheiro de time, ele humilhava o próprio companheiro de time, como se fosse pior do que seria se fosse um adversário. Muitas vezes ele foi expulso por humilhar próprios companheiros. É a atitude anti-esportiva. Então, o Heleno era muito temperamental, briga com todo o time do Boca Juniors e só dura uma temporada lá. Ele brigava muito, né? Uma vez ele... Aquele Artigas, que jogava no Flamengo, era um gaúcho, saiu correndo atrás dele, dentro do pontapé no bumbum do Heleno, e ele correndo pelo campo e o outro dentro do pontapé nele. A torcida do Fluminense, por exemplo, cantava aquela mulher, Helena, Helena, vem me consolar. É a torcida do Fluminense que pegava no pé dele. Eu ontem cheguei em casa, Helena, Te procurei e não encontrei, Fiquei de sono a chorar. Passei o levo da noite a chamar. Helena, Helena, vem me consolar.